Papai Yankee to Brasil November Stroke URP A Brasil November Stroke URP Over, 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 Over Quais ela é Bravo November Over, Over, Papai Yankee to Brasil November Over, Over, Escorreto e o Cal, Escorreto e o Cal, Over Ok, thank you, 5 watts em potência, ok? Thank you very much 73, 5 watts 73 Não é isso que era pra fazer, né? O que é que está acontecendo? Não é isso? Obrigado